Por você eu irei tocar Pra que minhas notas possam te alcançar Mesmo que eu tenha que voltar no tempo Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá No tempo Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui pra ver uma música do Apollo Eu acho que foi a última que ele lançou, se não me engano Arthur Léo e o Rei que Governam os Reis Estou com saudade de Begin After The End Que a última vez que eu vi Foi há muito tempo atrás Eu estou com saudade das reviews do Matheus Vamos lá Infelizmente eu não tenho Spotify Ou os YouTube Music Caraca, a edição está muito boa Na moral, a edição está muito boa Meus pais foram cruelmente assassinados Então hoje é um recomeço pra eu mudar o que eu falei Perante a morte de Grey Da escuridão da cama eu levantei Que que é isso, rapaz? Pois esse é o começo Após o final E como Arthur Eu me reencarnei Um reino Calma lá, calma lá Ele falou aqui Cara, onde foi que eu parei De Begando o Frente? Foi, foi Caraca, ele Caraca, eu esqueci Ele encontrou aquele rei de outro reino Eu acho Ele já estava meio adolescente Eu acho Ele já tinha Ele já tinha treinado Pra conseguir aquele terceiro nível de mana Eu não lembro quase nada Faz há muito tempo Que eu vejo coisa disso Mas o negócio que eu queria ver É quem editou o vídeo David Silva Caraca, mano Tá muito bom, sério Agora a voz da Paula também Eu prometi que eu seria melhor A minha família estava em perigo Mas pelo inimigo nós fomos cercados Se necessário eu me sacrifico E levo comigo A junta de notágio Eu estava apagado Mas graças a Silvio Eu pude viver Lágrimas dos olhos Só eu sem a dor Que eu senti quando eu te vi Morrer Calma lá, calma lá Por que a qualidade mudou do nada? Isso aqui foi do vídeo mesmo? Foi Ah não, foi qualidade Tá muito bom O que o flow tá muito bom Então o Lucas vira um vilãozão no final mesmo? Eu acho que até onde eu vi O Lucas só era um babaca mesmo Eu não lembro dele virar um vilãozão Eu acho que ele Eu acho que a última vez que eu vi ele Foi quando ele traiu os caras lá naquela danja Eu acho Desperto a fúria Desperto a fúria Maluca A tela final foi muito curta Ajude o canal Mas na moral Mas na moral Qual foi o último vídeo que eu vi Do Apollo Qual que foi o último vídeo que eu vi Do Apollo Eu acho que foi a música anterior dele Que se não estou enganado Foi o Notas de Liberdade Não foi Tinha esse aqui ainda que eu não vi Não sei se eu vou ver Porque eu não conheço esses caras Mas enfim Já está muito bom realmente A edição melhorou pra caramba Pelo menos comparado ao Notas de Liberdade Eu não vi o vídeo anterior esse A voz do Apollo também está sinistramente boa Exceto na partezinha do meio ali Que parece que tem uma qualidade abaixada Eu acho que deve ter gravado outro dia Alguma coisa assim Mas enfim De restante está muito bom mesmo Apollo canta pra caramba Mas enfim é isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal da Apollo Que está aparecendo aqui do lado E É isso aí Falou